45 minutos. 45 minutos. Essa casa aqui vocês estão vendo? A casa mais moderna da vila. Vocês vão pra frente, vamos ver. Essa é a casa mais moderna da vila, porque ela já era no final do século XIX. No ano de 1885 ela cresceu o primeiro médico de curto segundo, doutor Antônio Ricaldi. Pode tirar foto. Não, não, tô filmando, pode falar. Então, esse médico doutor Antônio Ricaldi, ele estudou em Salvador em Faculdade de Medicina lá e veio fazer a medicina aqui em Porto Seguro. E ele só atendia as pessoas mais pobres, necessitadas. As pessoas, como não tinham dinheiro pra fazer o pagamento pra ele, pagavam algum tipo de alimento, porco, galinha, ouro não. Porco, galinha, alguma coisa que eles cultivavam, enfim. Faziam pagamento dessa forma. Em todos os nove meses esse médico fazia um tipo de banquete na vila e rendia de todas aquelas pessoas, né? E todos faziam aquela grande refeição. Essa casa, a primeira casa da vila também ia ter banheiro, porque nenhuma outra dessas casinhas não tinha banheiro na época. Então, e era na parte de fundo, tá? Banheiro na parte de fundo, tinha que sair da casa e lá no fundo, no banheiro. Foi a primeira casa da vila a ter banheiro. Primeira casa da vila também a ter jardim nas laterais, como vocês estão vendo. Esse brasão aqui significa o brasão da coroa portuguesa. Ali ao lado, depois do muro amarelo que acaba aqui a casa dele, ali é o consulado português aqui do Brasil, tá? E essas entradas, essas entradas que vocês estão vendo aqui, ó, quer dizer que a casa tem assoalho, né? Todas as casas que eles construíam naquela época, quer dizer que a casa tem assoalho pra dar ventilação, pra que não tenha um tipo de morro, enfim. Em cima, aquela estátua, quer dizer, a estação do ano que a casa foi construída, que no caso foi na primavera, porque a estátua tá segurando o ramo de flores na mão direita, então foi construída na estação da primavera, na época da primavera, tá? Então essa casa de mais ou menos na vila século XIX, aconteceu o primeiro velho de Camila, a doutora municipal. ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.